Fala meus lés! Pando aqui fazendo um vídeo especial pra vocês, um vídeo que eu nunca fiz no meu canal e eu resolvi fazer, dessa vez, um vídeo de Exposed! Sim, eu quero embarcar nessa polêmica também! Só que ao invés de fazer um vídeo de Exposed de Youtuber X porque ele joga como Very Easy, Youtuber Y porque ele não sabe o que é gráfico, fala mal de gráfico, xinga muito no Twitter e depois volta atrás, eu resolvi fazer um Exposed da G2A. Conhece a loja de games que patrocina vários times de esportes, Youtuber grande, Youtuber médio, essa loja? Pois é, nesse vídeo você vai descobrir por que você, comprando jogos nessa loja, está ajudando a acabar com o hobby que você tanto ama. Vamos dar uma olhada? Pois é galera, esse vídeo aqui é sobre a G2A ou a G2A, muita gente aí conhece esse site, é um site que tem mundial, ele tem uma versão brasileira também, que é um site que vende chaves de jogos eletrônicos, principalmente jogos de PC, mas ele também vende chaves de jogos para Live, para PSN, tem outras funções lá no site deles. É um site do que a gente chama de Grey Market, é um mercado cinzento, porque eles não compram essas chaves, eles não adquirem essas chaves diretamente dos publishers ou dos desenvolvedores, assim como a Steam faz, ou a Nuvem faz. Essas empresas, elas fazem acordo com os publicadores, os publishers, e adquirem chaves para vender, a Steam e a Nuvem, por exemplo. A G2A não faz isso, o que ela faz é juntar os vendedores de chaves com os compradores de chaves, ela não faz acordo diretamente com os revendedores. Por exemplo, se você compra uma placa de vídeo da NVIDIA, participante da promoção, vira e mexe, a NVIDIA faz isso e te dá uma chave de jogo. Vamos supor que você já tem no Dead Vision e você recebe essa chave, o que você vai fazer com ela? Você pode pegar essa chave, colocar para vender lá no site da G2A, e aí a pessoa vai lá, compra o jogo e a G2A vai receber uma parcela dessa venda. Até aí, tudo bem, né? Não tem problema algum. Outras fontes de chaves também, o pessoal que pega bastante Rambo Bundle, como eu pego, compro vários bundles para colocar jogos no Steam, tem alguns que vêm repetidos. Se eu quiser vender, eu vou lá, faço uma conta na G2A, coloco para vender e vou receber uma graninha, eu posso trocar por outras chaves. Em teoria, é tudo belo, tudo maravilhoso, correto? Inclusive, se você acompanha aí alguns youtubers famosos, você já deve ter visto, ou mesmo se você acompanha esportes, você já deve ter visto o logo da G2A. Muitos patrocínios ela promove, né? Inclusive para times de esportes famosos, para youtubers famosos, o Pio Daipai, o maior youtuber do mundo, é patrocinado da G2A. A G2A constantemente faz programa de caridade também, ela adquire fundos para poder ajudar nos programas de caridade, passa essa impressão, juntamente com o site, de que o site é legítimo, né? E se você ver a ideia, é uma bela ideia. Mas tem um probleminha em todo esse mecanismo aí da G2A. Por não adquirir as chaves diretamente dos desenvolvedores, a G2A tem um problema gravíssimo de pessoas que conseguem, por exemplo, listas de cartões de créditos roubados na Darknet, vai lá, pega uma lista de cartão de crédito, tem gente que ganha vida fazendo isso. Entra na Steam, compra várias chaves, entra na nuvem, compra várias chaves, usa esses cartões de crédito, coloca essas chaves para vender na G2A, as pessoas compram bem mais barato, vai, compra a chave de CSGO na promoção, ou então usa esquema de mudar de país na Steam, por exemplo, muda para a Rússia, é mais barato, compra a chave, revende, muitos fazem isso, usam VPN para fazer esses truques e tal, e compram, adquirem essas chaves de forma enganosa, né? Pegam, enganam, roubam, e esses ladrões colocam essas chaves para venenas de G2A. Aí vai o sujeito lá, compra o jogo extremamente mais barato, lógico, vai comprar na G2A que vale mais a pena. Porém, a pessoa que teve o cartão clonado, vai lá e faz uma reclamação, poxa, eu não gastei isso, não comprei 100 chaves desse jogo. E a empresa de cartão de crédito faz o chamado chargeback, né? O ressarcimento e cancela. Mas, olha só que interessante. A G2A tem um sistema que é obrigatório na G2A, que é o escudo, o G2A Shield, que funciona como uma espécie de seguro. Se a sua chave for cancelada, eles vão te dar uma nova chave. Então, muitas pessoas ficam tranquilas com isso. Ah, tudo bem. A gente paga um pouquinho a mais, e se der algum problema com a chave, eu vou recuperar o jogo, porque eu vou receber uma chave nova garantida. Sim, realmente funciona dessa forma. Mas, funciona porque eles estão cobrando de todo mundo, esse pequeno valor aí, para aqueles momentos que as empresas grandes, por exemplo, a Blizzard, a Valve, a Microsoft, a Sony, se a chave realmente é roubada, é furtada, eles têm como cancelar essas chaves. Mas, muitas vezes, desenvolvedores pequenos e médios, eles não têm controle sobre isso. É muito difícil, quem trabalha com isso sabe. É demais de difícil do cara separar o joio do trigo de quais são as chaves roubadas, daquela amostragem de chaves, das que são originais. Então, muitos não têm nem condições que acaba saindo mais caro quando essas chaves são revogadas para eles entrarem em contas, empresas de cartão de crédito, ou Paypal, por exemplo, para reaver. Ou seja, quem vai tomar o prejuízo são os donos, os desenvolvedores, são as empresas de jogos originais. A G2A já ganhou dinheiro dela, e o ladrãozinho que vendeu, que comprou as chaves roubadas e colocou lá para vender, também recebeu. Então, o problema é esse, galera. O problema é que a G2A, ela acaba ferindo demais os desenvolvedores. E não são só os desenvolvedores pequenos. Você pode falar assim, ah, panda, mas a EA é safada, que faz DLC e tal, tem que se ferrar mesmo. Mas isso prejudica a indústria como um todo. Eles não estão preocupados em regularizar da onde vem essas chaves. se você é roubado, se não é, problema é deles, entendeu? Recentemente, a Tiny Build, que é a empresa que fez o Punch Club, um joguinho que eu fiz análise o ano passado, muito interessante, retro, inclusive, recomendo a todos quem quiser ver a análise, teve um problema aí com a G2A, e acabaram publicando e trazendo à luz esse fato. Mas, esses problemas da G2A não são novos. meu youtuber favorito, gringo, o TotalBiscuit, já vem falando isso desde 2012. Mas, a maior parte das pessoas ignora, resolve ignorar esse problema. Por quê? Para os que são patrocinados, vão perder patrocínio? Desde esporte, desde youtuber, que está recebendo grana da empresa, ela tem uma aparência de ser uma empresa idônea, né? Ela, tanto que ela dá dinheiro para esses youtubers de destaque, ela patrocina eles, ela tem a lojinha bonitinha, é fácil comprar na G2A, você tem garantia, ela faz um serviço de unir, na teoria, como eu falei, é muito bonito, ela une os vendedores de chaves a mais com os compradores. Mas, esse problema dela aceitar, sem verificar, a procedência das chaves é um problema gravíssimo, gravíssimo. E muitas pessoas, como eu disse, não é culpa, né? Eu não estou atacando aqui, por exemplo, Guilherme Gamer tem patrocínio da G2A, Contente tem patrocínio da G2A, David Jones tem patrocínio da G2A, vários youtubers no Brasil fazem propaganda, colocam lá, até mesmo o BRTT da PEN Gaming foi punido o ano passado durante o Mundial de Low, porque estava usando um logo da G2A, ou seja, o maior time de Low do Brasil, um dos maiores, patrocinado aí pela G2A. Então, ela dá essa aparência de legitimidade, né? O site é bonitinho, como eu falei, tem vários youtubers, parece que eles resolvem o problema mandando, manda mais dinheiro, ou seja, eles ganham bastante grana, né? Eles ganham muita grana. Só que eles são receptadores, receptadores de bens furtados, né? São roubados. a coisa chegou a um ponto que o desenvolvedor de um jogo muito, muito legal que tem no Steam chamado Defender Quest chegou a ponto de dizer que prefere que as pessoas pirateem o jogo dele do que comprar na G2A, porque pirateando elas não estão fazendo chargeback, não vai ferir o lucro da empresa. Então, chega nesse ponto dessa empresa estar sendo taxada de uma das piores empresas aí que tá ferindo a indústria dos jogos e como rola muito dinheiro, muita gente não comenta, muita gente deixa passar. Você já ouviu falar disso em algum lugar na imprensa brasileira, por exemplo? Talvez muita gente ficou sabendo quando puniu, né? A Riot puniu o BRTT durante o Campeonato Mundial de Low ano passado. Só foi uma notinha, né? Ninguém quis peitar a G2A. Por quê? Porque a G2A paga. Como eu falei, aparentemente o modus operandi da G2A é, tá falando, vai receber uma, ó, você quer? Você quer uma graninha aqui, ó? Dá uma graninha aqui, divulga a gente e tal, e ninguém comenta sobre esse aspecto aí de ferir demais a indústria dos games, principalmente os desenvolvedores pequenos e médios e usando essa forma aí, né? Porque você é obrigado a usar o tal do Shield, o G2A Shield, e eles vão recebendo lá uma parcela, mais ou menos, o cara fez o cálculo, 30% do que você recebe vendendo a coisa lá na G2A, tem, eles recebem de você, né? Ou seja, eles são receptadores de produtos roubados e tem, é impressionante, tem gente que ganha vida fazendo isso, pegando a lista de cartão de crédito, comprando jogos, pegando essas chaves, colocando para vender, a G2A ganha, o cara ganha, o cara que está jogando o jogo, aí vê que a chave é roubada, tiram o jogo dele, só que como ele tem o escudo que outros estão pagando, mesmo usuários legítimos, a G2A consegue dar uma chave nova para o cara e aí vai conseguindo manter, e eles ganham muito dinheiro com isso. Ah, e tem um detalhe ainda, o mais interessante aí da G2A é que nos termos e condições de serviço deles, tem umas cláusulas que se alguém for pego fazendo esse esquema, né, é o jeito deles protegerem, eles falam assim, se alguém for pego fazendo esse esquema de vender produto roubado e tal, eles reservam o direito de cancelar a conta da pessoa e tomar todo o dinheiro que tem na carteira da G2A dessa pessoa. Então imagina como que funciona o negócio, né, os caras, eles, são receptadores de produtos roubados, colocam lá a venda, se o cara roda, se o produto dele, se a chave volta e tem lá, vai mil dólares de chave roubada dentro da carteira do cara, a G2A toma pra si e fecha a conta do cara. E o cara vai falar, puxa, pelo menos eu ganhei um dinheirinho, né, pegaram essa grana toda, mas eu ganhei um dinheirinho, ou seja, ela está vivendo as custas de produtos roubados, fraudulentos, etc. Agora, por que que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque eu vejo, o que eu mais vejo, é galerinha fazendo vídeo de tretinha, falando mal um do outro, ou o cara querendo crescer graças ao youtuber com vários subscribers, né, o cara não tem inscrito, vai lá, faz um vídeo e fala do youtuber X, ah, porque o youtuber X joga no VR Easy, ah, meu Deus, não pode, tem que jogar no rádio pelo menos, platinar para poder falar, etc, blá, 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 tem coisas, galera, que são muito mais gritantes e importantes, se você quer fazer um exposed, faz um exposed correto, faz um exposed de uma coisa dessas, por exemplo, que pode prejudicar a indústria como um todo, prejudica demais, em vez de ficar fazendo picuinha ou tretinha entre si, né, falando mal do youtuber X, do youtuber Y, tal, que tal começar a focar nisso aí, né, nesse tipo de indústria que tá ganhando as custas, tem gente que tá, eu não culpo os caras, tem gente que nem sabe disso, ah, tão recebendo uma grana lá, é uma loja de chaves, quem não tem a chave, é que não tão sabendo, então esse vídeo é pra abrir os olhos aí de alguns, lá no gringo, vários youtubers de respeito, né, tão saindo da G2A, tão entregando aí, tão cancelando os contratos, tão vendo que essa empresa aí, não é uma empresa saudável pra se fazer esse tipo de coisa, como eu falei, em teoria é muito legal, na prática são receptadores, são ladrões, ah, e aí fica essa hipocrisia aí da galerinha, que ficava vestindo camisa da CBF, vai na rua, fora Dilma, fora corrupção, prende o Lula, etc, e tal, né, não é o que a gente tá passando no Brasil, Lava Jato, Moro, etc, então, vamos acabar com essa hipocrisia aí, galera, muita gente, é o que eu falo, né, muita gente, ah não, panda, deixa quieto, compra o jogo mais baratinho lá, então, mas você já pensou no que você tá vendendo, um pedacinho da sua alma, toda vez que você compra um joguinho lá, que você nem sabia, você tá ferrando os caras, que fazem a revolução dos jogos indie, sabe, sabe esses caras, que tão segurando aí, o mercado de games, porque se depender dos AAA, que demora 5, 6 anos pra sair, não vai virar, né, então, são os joguinhos indie, esses desenvolvedores, que muitas vezes, não tem grana, tem uma ideia na cabeça, um projeto, vão lá fazer, esses que se ferram, graças a esse tipo de empresa, E é isso aí galera, obrigado por ter assistido o vídeo, se você curtiu, dá aquele joinha maroto, me ajuda bastante, se você quiser compartilhar o vídeo também, me ajuda muito, por favor, eu queria dizer, deixar uma coisa bem clara, nesse vídeo aí, que eu falei, sobre a G2A, mas não é só a G2A, tem outras lojas também, que fazem, agem da mesma forma, tem o mesmo modus operandi, e também, que muita gente, que é patrocinada, pela G2A, desconhece, das práticas dela, então, eles não tem culpa galera, para deixar isso bem claro, não é assim, um ataque a essas pessoas, mas, cada dia que passa, vai crescendo, o conhecimento, né, a luz está sendo jogada, sobre essa empresa, e as práticas dela, e aí, eu acho que, é função de cada um, fazer essa pressão, aí, para o pessoal, deixar de lado, esse patrocínio, é lógico, que as pessoas, precisam de patrocínio, para produzir conteúdo, ninguém faz, só de graça, né, ou só pelo ego, ou só, as pessoas tem, uma conjunção de fatores, aí, para fazer os vídeos, e é lógico, se aparece uma empresa dessas, com um contrato desse, né, como eu falo no vídeo, jogando dinheiro para você, é lógico, que as pessoas vão aceitar, mas, a maior parte do pessoal, que conhece, esse lado obscuro, e se tem um mínimo, de integridade, ela, deixa de lado, e começa a virar crítica, dessa empresa, então, é isso aí, muito obrigado por ter assistido, valeu, até o próximo vídeo, beijo do pano.